Hoje o dia será longo pra vocês, sabe por quê? Trouxe comigo uma surpresinha! Uma prova bem difícil! Espero que vocês tirem notas horríveis! Ai meu Deus, olha o que a professora falou! Eu acho que eu vou pegar minha muscila e sair colhendo! Eu sou a melhor aluna dessa sala, por isso eu não tenho medo de provas alguma, muito menos as difíceis! Pode passar minha queridinha professorinha! Mônica! Toi, 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 toi! Ai menino gato, você escutou isso? É claro, você tá me chamando de surdo! Não, é porque talvez você não impor muito bem os seus ouvidos! Ah, olha como é que você fala comigo, hein, Cebolinha? Ah, eu sou o seu grande amigo! Na verdade eu sei que isso deve ser alguns melhores, tipo a corujita e o lagartixo, mas tudo bem! Eu tenho mesmo, tá? Mas eu também gosto de você! Ah, se não gostasse também eu ia falar pra professora uma vez que você fez um trabalho comigo e eu fiz tudo sozinho! Ah, tu não faria isso comigo, né? Eu faria, porque eu sou bem-vindo ativo! Não! Ah, sim! Ah, deixa pra lá, a gente tem coisa muito mais importante pra se preocupar! É, começa a prova, porque eu não estudei nem prestei atenção nas aulas! É claro, você é burro! Tu me chamou de bolo? Então eu quero ver tu fazer isso sozinho! Ah, não! Sim, lá 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 lá! Eu vou falar assim, ó! Ô, professora, tu sabia que o menino glato tá super preparado? Ah, não faz isso! Porque a Tiffany ali, ela disse assim, ai, eu sei tudo sobre o conteúdo, eu vou muito bem na blova! Ela é chata demais! Blá, 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 tô chata! É uma puxa-saco! E a véia ali não nota! Ai, não posso falar alto, velho! Eu nem conheço ele, professora, ele nem conhece! Me conhece, sim, porque nós somos os amigos felizes! Isso! Tá, deixa eu ver o que eu tenho na minha mochilinha pra gente poder sair daqui! Tá bom! Uma flor! Mas tu pensa em sair daqui? É claro! Não vou ficar aqui não, que eu sou doida! É! Querendo dar uma prova, que eu nem estudei! É! Nós podemos saí-la ou pedir pra ir no banheiro e daí aqui, ó! Som! Isso! Colemos! Tá, eu tenho uma florzinha! Uma flor! Uma bigona! Eu tive uma ideia! O que? Me dá a flor! Tá, toma! Me dá a bigona! Toma, eu tenho um lápis também! Me dá o lábilis! Um fizzspine! Me dá o fizzspine! Ai, eu tenho aqui isso aqui, que eu não sei o que é, tá na minha mochilha! Um miclosclópio, do Lobo da Sala de Ciência! Shhh! Mas me deu uma ideia! Faça um miclosclópio também! Eu to gay, sumiu! Não, tu jogou muito longe, seu louco! Peguei leite! Meu pezinho, que eu não vou dar não! E você não quer, pode me ligar lá! O meu bonequinho! Um boneco? Tá bom! Sim! Esse também pode ficar pra tu! Obrigada! Só um minutinho que eu tive uma ideia sensacional! Ai, meu Deus, tô com medo! Se pleplá-la! Hum! É bom! Plepestola! Oi! Que que você quer aqui, moleque? Então é que eu e o meu amigo Ninho no Gato encontramos umas coisas perdidas pela sala e o diretor falou pra levar até a sala dele! Ah, então o que que estão fazendo aqui que já não levaram lá? É um miclosclópio e alguns brinquedos, tudo bem? Vá! Já! Agora! Nós já voltamos pra fazer a plavinha! Rapidinho, hein? Beijos! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ih, vamos por ele, vamos por ele! Vamos embora, mete o pé! Quer dizer, vamos na sala do diretor, lalalalá! É, sala do diretor! Já volto, tá? Ai, menino gato, sinceramente eu prefiro muito mais enclarar essa floresta bem perigosa do que... Aquela avaliação que ela vai passar pros outros alunos bulos! Ai, eu também! Imagine ela vendo o meu grande zero! Como é que ia ser? Eu também ia te launzelo bem ledondo de... Deixa eu ver... Tô, 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 tô... Cebolinha! Com meu nome de amor, eu não lembro! Eu também não! Ai, como eu sou pulo! Isso que dá não gostar de estudar, mas eu não ligo! Ah, menino gato tem! Menino gato, eu acho que não tem! Tem sim! Aonde? No gato! No gato? É! Mas qual letra? É o O do final ou do início? Ai, eu acho que é do meio! Do meio? Sim! Ah, pode ser que esteja! Ai, o que a gente vai fazer aqui? Um aclambulamento! Bom, tu me deu uma bigloina, então pode ser a mesa! Tu trouxe alguma cadeira? Olha na sua mochila se tu acha alguma coisa pra gente aclampar! Ai, eu acho que eu trouxe um tanto de coisa aqui! Pera aí, eu coloco tanta coisa na minha mochila! Tem um clocópio, tem uma flor, tem também um fio de espionismo! Ah, eu tenho isso aqui, minha cadeira de balanço! Cadela de balanço? Sim! Ai, mas isso é coisa de velo! Eu não sou velho! Ah, eu não! Deixa! Hum, é a única coisa que nós temos! Tá bom, tá bom! Senta aí, velhinho! Coloca! Viu o que mais que eu tenho? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Isso aqui! Mas isso aqui quer não, ó! É pra dormir? Eu não sei! Não sei, mas eu tô vendo uma tloinela! Eu acho que é pra fazer xixi e depois te ir lá! Quero! Não sei se eu fazer! Não, eu não quero ver isso, não! Abre a tloinela! Abre! Eu não! Ah, seu glosso! Ó, vamos se defender! Eu tenho umas coisas que eu sempre levo na minha mochila para defender! Mentira, que é tudo dele! Ele me deu antes! Ó, tem um feed spinis que eu vou te dar, que é azul da sua clor! Ah, igualzinho o meu! É igualzinho o seu, que coincidência! E também um lápis que vai ser meu! Aí eu vou usar pra fular os olhos dos uiços! Ah, tá bom! Você pode fular os olhos dos uiços e a gente correr! Mas a gente lápis não é o que eu te dei? Não, não! Imagina, eu já te devolvi, lembra? Ah, não! Ah, e tu tem uma cabeça de véio mesmo! Por isso que pega essa cadeira pra acampar! Não, me deixa minha cadeira aqui! Vamos atrás de comida, então! Mas e se chover? Mas e se chover, nós vamos moler! Brincadeira, não vamos! Só vamos te molar! Ah, tá bom, então! Ah, não, credo! Pior é isso! Ele não gosta de tomar banho, parece o Clascão! Ah, é verdade que ele é seu amigo fedolento, né? Hum, ele é bem fedolento, parece tu! Ah, ah, vai daí, pulou nada! Opa, eu vou... Cebolinha? Tomei! Tá vendo? Que susto! Olha só! Um peixe bem gostoso! Ah, não! Eu já tenho mel aqui na minha mochila! Não, mas tem um bem suculento, sabe que é um salmão! Não, não, não vou cair no chão, não! Ai, seu chato! Vai, Caixão! Não, 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 não! Vai! Tô ficando de lenoite e eu tenho medo! Ô, Cascão! Oi! Cascão não, mas o seu chebolinha! Ah, é? Porque você tá fedendo! Para! Ai! Seu chato, fica fazendo piada de mal gosto! Ah, mas onde que é o acampamento? Eu acho que é pra lá! Ah, tá bom, vou te seguir, tá? Cablão, vamos procular! Fica olhando pra todos os lados! Na floreste eu vou! Na floreste eu vou! Caminhando eu vou! Caminhando eu vou! Tem que achar o amigo aqui, ó! O meu amigo, quem? O Cascão? Ei! Ah, não! Não, Xuxim Grau, você é um poico que tá brincando comigo de novo! Você é o chato que me chamou primeiro dele e depois tu disse que eu falei, eu sou um chato, um feio, um fedido, um fedorento, tu disse que ia me bater e arrancar o meu dente fora! Mentira! Peraí, eu vou atravessar xixi, eu sou inteligente, peraí! Aí, põe aqui! Não! Para! Venha, tu lavesa! Ô, faz o seguinte, eu vou contar e você pula, pera! Ai, tem que ser contagem! Ai, não cai nada, ele é muito esclérito! Que chato! Acho que é aqui! Aqui? Aham, vamos entrar no aclampamento! Eu também não lembro disso! Eu também não lembro disso, mas parece um aclampamento, tem até uma poita, né? É estranho! O que a gente vai fazer? Boa noite! Tá bom! Boa noite! Céu! Ai! Deixa o seu like e se inscreva no canal! Mua! 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 Legenda por Sônia Ruberti